. . . . . . . . . Tô tudo preocupado, mano. Até eu tô preocupado. Não, pô, nem deve se preocupar, mas é uma coisa bem... A gente não analisou o... Tranquilo. Tudo bem tranquilo. Não, tudo muito leve. É? Imagina. Sempre é. Pode sentar tudo. Leve como é essa pena. Sem entender até a coisa. Féu, lascou os caras. Quem namorar lascou. Então toma na estrutura dos caras aí, Féls. Ficadinho. Música O bêbado, pai. Música Pode se entregar. Pode se entregar. Ah, aquela... Bora. E aí, pai. Metendo macho no treino, hein? Vamos lá, mano. Vamos lá, tá filmando? Cara, queria agradecer aí por você ter esperado a gente aí, porque hoje o dia foi corrido, pai. Imagina. Tô sempre corrido, né? Não, mas hoje realmente foi corrido. Hoje realmente foi. E o Zaco tá indo na pegada, pai. Vamos, agora. Vai. E tu precisa pegar na orelha dele, pai, pra treinar ou tá? Ah, preciso, irmão. É normal, né, mano? Normal. Não tem jeito, né? Pra treinar, pra dieta, eu acho mais. Ó, nós combinamos o seguinte. Nós combinamos o seguinte. Eu vou colocar a carga e ele não vai mais reclamar. Porque aumentava um quilo e ele já falava, mano, eu não vou conseguir fazer e tal, não sei o que. Aí ele ia lá e fazia de bolsa. É que, mano, o bloqueio da cabeça é o pior, velho. Pior que... É tua vez, pai? É minha? É. Agora. Tá olhando pra quê aqui, mano? Hein, mano? Tá olhando pra quê ali? Por quê? Por quê? Ah, sei lá, velho. Conheceu ele? Meu amigão, mano. Mandava mensagem pra tu? Mandava, mano. É foda, velho. Tu ficou emocionado com tu. É foda, velho. Claro que é foda. Também com a gente sempre. É, eu conheci minha família toda, mano. Sempre gostava da minha família. Falava com o pai aí, ó. Respeitava, né? Respeitava. Esse é o pai do Bruninho, né, pai? Isso. Ele chegava e respeitava a galera, experimentava todo mundo. Cuidado, tinha que boa. Gostava da minha mãe. Ele gostava pra caramba. Da minha mãe e da minha irmã. Eu encararço. Pô, papai, vai pra cá, mano. Gostava pra caramba. Tem inspiração agora, pai. Antes já era, agora é mais. Isso. Tem uma missão, né? Levar o funk aí. Representa a bandeira. Aqui era o lugar que ele mais sentia bem, ultimamente. Um ano pra cá, ele vinha todo dia aí. Só a hora ele gostava de vir. Antigamente tinha uns bailes, ele vinha, treinava aí. Tu conheceu o Kevin ou o Zaf? Teve uma oportunidade? Mano, eu tremei ele algumas vezes, mano. Mas toda vez que a gente estrobou, foi da hora, mano. Foi tipo... Parece que a gente ficava direto. Mas você não conheceu a fase dele treinando lá? Não. Só vim pelas fotos. Mas você conheceu a fase dele, Goró? Sempre... Nunca viu lição? Mano, cê é louco. Nem dá nem pra imaginar que o Kevin daquela época é o Kevin... É o que eu também nunca tinha conhecido. Mano, eu tinha entrevista dele falando que a mansão mudou a vida dele, irmão. Não, mano. O shape é foda. E ele também tava ficando... Ele tava ficando até mais, tipo assim, ó. Sem trava. Trava aqui? Põe uma pra eu fazer? Então cê conhecia ele sempre nos bairros? Ixi, nos bairros. A gente trembava em aeroporto. Mas cê trembava ele muito? Tu trembava ele muito, mano? É. Mas é uma escada da correria, tá ligado? Mano, eu sei tipo... Como fazer lá assim, a gente fazia bastante show. Então poucas vezes, mano, foi de... Tipo, de ir pro bar, de ir pra lá pra curtir, tá ligado? Tô ligado. Mas tipo assim... Um filho... Ah, tô ligado. Tipo assim, eu já... Já trombava ele muitas vezes. Muitas, muitas vezes. Mesmo o bairro? Não fez bairro depois? Acho que... Eu não lembro, mano. Na real mesmo. Mas tipo assim, na empresa, ou na... Em alguns lugares assim, que nós íamos gravar, tá ligado? Eu trombava ele. Aí... Nossa, sempre quando ele via as minhas irmãs e minha mãe, ele ficava todo... 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 Alegre, mano. Me via também. E aí, irmão, você ok, tá? Ficava todo... A última vez foi na gravação lá do... O Presença, mano. O Presença, né? Nossa, eu viado. Ele chegou e aí, Fiat, como é que você tá? Tudo bem, mano? Aí ele falou, bora fazer o nosso. Bora fazer a nossa. Falei, bora, mano. Mas... Não teve oportunidade. Que oportunidade. Isso é uma das coisas que é foda, mano. Que esses... Ultimamente... Mostra a frase ali. É. Sabe uma coisa que é foda? Acho que ia acontecer. Tipo... Ultimamente eu sofri... Não sofri, né? Não foi antigação pessoalmente. Mas foi mal entendido que... Eu já fiquei mal, tá ligado? E tipo... O Kevin, mano... Ele ligava e foda-se. E vivia, tá ligado? Ele achou... Isso é uma coisa pra poucos, mano. Mano, eu acho que... Tipo assim... Eu não consigo, velho. Eu acho que o Kevin... O Kevin, ele era foda, sabe por quê? As pessoas podiam falar o que fosse dele, mano. Ele não ligava. Já se fosse a gente, falasse alguma coisa, já ficava muito pra baixo. Mas... Ele, ele... Ele sabe totalmente o que ele é, tá ligado? Sabe totalmente o que ele é. E eu sou esse daqui e foda-se. Tá ligado, cara. Ele é foda, mano. Mas no mundo de hoje que... Se falar um A, pessoa transforma o seu A em um... Transforma o A num F, entendeu? Vocês fizeram a humanidade, né, Tim? É, mano. Aqui já deu cinco, falou quatro. Essa é a quarta? Ah, não. Você começou. É. Tira aí, pai. Então... Dez? Ah, você vai... Que? Só pra... Mudar o ângulo. Tá pesado? Não. Não? Puta merda, mano. Na hora... Na hora do treino ainda. Ah, não sabia? Eu pensei que tava leve pra ele ainda. Tem que começar a treinar, mano. Pra começar a treinar, eu vou morrer. Tá pegando as minas já, mano? Não, agora não. Aí o ano passado tava. Agora não. Agora tá namorando. Namorando, mano? Você é muito novo pra namorar. Que louco. Que lindo. Você namorando falando da Japa. É isso, velho? Faz ideia, mano. Para com isso, né? Eu vou matar a Japa. Vai, mano. Rescorrode. E aí, paizão. Ele não falou da Japa? Isso aí. Tá complicado, hein? Tem que falar de Japa, mano? Tem que falar de Japa, gente dela? Chame ela aqui? Não. Deixa ela aqui. Deixa ela lá. Fala pra eles. Você falou da Japa. Porque sua namorada é japonesa. É, mano. Ah, é, mas minha namorada é japonesa. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ela é japonesa também. Não, mas ela é japonesa mesmo. Ela é japonesa mesmo. Caralho. Tá deixando... Melhor constrangido, mano.